Vai, Luz, a gata se mandou Doeu aqui no peito, ronco do motor Vai, meu gordinho! Vai, minha pôra! Vai, minha pôra! Bora, vai, vai! Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Chegou uma mensagem, bora vir no bacia Passei na casa dela, ela subiu Quero gente de moro, cantando assim, ó! Vem, vem, vem! A casa dele, a gente passou Quando a nossa vara, ela me beijou Quando a minha pereira Minha pereira, meu gordinho! Minha pereira, meu gordinho! Passa em se, esse, esse Vai, Luz, a gata se mandou Vem, vem, vem Vem, vem, vem! Vem, vem! Vai, Luz, a gata se mandou Doeu aqui no peito, ronco do motor Vai, Luz, a gata se mandou